Com vocês as composições dele, rapaz! Tchê Rit, mais conhecido como Tchê Rit! Gira a vinheta, gente! Eu tô falando mal de você Que você nunca soube Oi, Tchê Rit, tudo bom? Eu sou o Melhor Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo de canal mais sertanejo do Brasil Bom, a gente vai deixando o dedo no like aí pro Tchê Rit, rapaz Eu sei que vocês gostam desse tipo de quadro e já pedem Tchê Rit há muito tempo Pois é, galera, Tchê Rit é uma pessoa bem cotada aqui no canal Não é pra menos, porque você vai descobrir daqui a pouco Os hits que tem, aquela canetinha do Tchê Rit Chega a gente aonde? Lá no Instagram, que vai passar aqui embaixo Se você quiser ficar mais próximo da gente E lá também a gente tem posta notícias, os bastidores do canal e tudo mais Bom, galera, o Tchê Rit nasceu em Salvador e foi criado no interior da Bahia É, gente, 2013 foi uma época muito boa aí pra composição Já existiam muitos compositores, mas muitos compositores que estão agora Uma safra nova, né? Estão agora fazendo sucesso e chegaram lá em 2013, 2014 E o legal de falar é que o Tchê Rit, ele é um grande compositor conhecido nacionalmente Porém, como intérprete, ele é muito forte no estado que ele nasceu, né? Inclusive, no último carnaval, a música lá do Nordeste que estourou, que foi a música Cracudo, ele é compositor e intérprete da música, né? Fez muito sucesso Um destaque que eu acho bacana dele é que ele compõe normalmente sozinho suas composições Isso eu acho muito bacana Ou ele mais um, ele mais dois, aquela galera, né? É, e um outro destaque que a gente pode fazer antes de ter a lista O Tchê Rit tem uma grande diversidade de composição Então ele compõe pra pagode, pra axé, pra forró, pra tecnobrega, pra sertanejo Então ele é uma pessoa que consegue encaixar vários ritmos nas composições dele Pra começar, rapaz, vamos começar já com esse pipoco aqui Que foi da carreira de Jorge e Matheus, os pais aí do sertanejo universitário Que é a música Os Anjos Cantam, confere aí É, gente, essa música foi uma música de trabalho muito forte pro Jorge e Matheus, né? O CD que eles fizeram naquela época levou o nome da música Então, incrível, parabéns Tchê Rit por esse hit do sertanejo Ah, um abraço pro Tchê Rit, eu sei que ele acompanha a gente aqui também Ah, meu Deus, depois a gente conta a nossa experiência com o Tchê Rit A próxima música é o hit do Gustavo Lima, né? Que gravou lá em Barretos, do Embaixador A música 100 mil, confere um pouquinho Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Isso foi o grande hit aí da carreira do Gustavo Lima, né? Lembrando que o Gustavo Lima também tá nessa composição Fizeram uma dupla aí Mas aí eu acho que o Tchê Rit, sendo sincero, acho que o Tchê Rit escreveu a maioria E o Gustavo deu uns retoques ali pra entrar no repertório, né? O que importa é que o Embaixador segue Invicto, né minha gente? Exatamente Próxima música, essa música foi gravada por muitos artistas Jonas Esticado, inclusive um abraço pro Jonas Esticado Michael e Vinícius, muita... Luan Santana eu acho que gravou essa música Que é a música Moça do Espelho, também Zaneto Cristiano gravou Que eu prefiro a música com Zaneto Cristiano Moça do Espelho, música muito boa, confere aí Em sua boca tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar A ideia dessa música é sensacional, rapaz É genial, ele fez uma música genial A próxima música é uma música que eu tenho muita simpatia Que eu gosto de escutá-la Que é a música Três da Manhã Gravada pelo Gustavo Mioto Naquele DVD que foi explosão na carreira dele Confere um pouquinho Outro pipoco aqui, agora da carreira do Lucas Luca É um pouquinho antiga essa música Acho que é em 2015, eu acho Porém foi um grande sucesso no Brasil inteiro Que a música vai vendo dele, rapaz Lucas Luca, confere aí Gente, quem não dançou essa música na balada Nos churras da vida Essa música é relíquia do sertanejo Muito bom, muito bom Essa música agitou muito o Carnaval Você que estava em Salvador já deve ter dançado muito ela Que é a música Coração da Cláudia Leite Eu falei pra você, axé na veia pra ele, viu? Agora vai começar uma mini lista aqui das coleguinhas Simone e Simara Porque ele tem mais de 15 composições com Simone e Simara E vamos começar com a última que elas lançaram aí Que é o hit Amoreco Antes eu não gostava dessa música Mas depois não tem como não dançar com essa música, velho Eu tenho pra mim que Amoreco é igual sushi Ou você ama ou você odeia E no caso aqui, pegou meu coração, me julguem Amoreco, Amoreco Se você voltar eu saio do boteco E a próxima música é a música Duvido Não Tomar Uma Da Simone e Simara É a cara de Simone e Simara essa música Maravilhosa Na época que Simone e Simara sentava explosão no Brasil E essa música fez muito sucesso Confere um pouquinho Gente, eu no Nordeste, lá no Piauí Escutando uma musiquinha dessa, na praia Mano, música muito boa Não vou mais atrás de você Simone e Simara, participação do É Safadão Confere aí É legal que ele colocou bastante música no forró Os artistas que gostam de misturar um pouquinho do forró com o sertanejo Que é Simone e Simara e o É Safadão Conseguiu pegar bastante a essência do Thierry, né? Isso é muito interessante A próxima música também é uma música muito importante Na carreira da Simone e Simara Que é Paga de Solteiro Feliz Confere um pouquinho Junto com a Loki Praga de Solteiro Feliz Mas tudo chega em casa Chora E ele chora Próxima música também dela, rapaz Claudia Leite Essa música fez um sucesso absurdo Baldinho de gelo Confere aí Tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe Num baldinho de gelo Oh, oh, oh E vai descendo Essa é uma das músicas que eu mais gostei da Claudia Leite Até o momento, gente Eu não sou muito fã, assim, de escutar Mas essa música eu gostei bastante A próxima música foi uma explosão Explosão porque é dela, né? Ivete Sangalo gravou a música Dançando Que é a composição do Thierry Lembrando, eu acho que essa música teve também a participação da Shakira Ela foi uma explosão no carnaval Até mundialmente aí Tava tocando em outros países Próxima música Senha do Celular Uma música muito boa aí Do Henrique Diego Inclusive o Henrique Diego tá devendo aí um novo DVD Músicas novas, né? Saudades deles Porque eu gosto demais do repertório deles Confere essa música aí Deixa eu pegar o celular É porque tá traindo Tá mentindo Alguma coisa tem Se não deixa eu pegar o celular É porque tá traindo Essa música é muito boa É a cara de Henrique Diego E você acha que o Thierry só põe música pra artistas mais jovens? Não Universitários Ele compôs música para um príncipe do sertanejo O Daniel gravou a música Amores Seletivos Que também é do Thierry Confere um pouquinho Amores seletivos Nunca deu certo comigo Me diz aí quem... Próxima música da dupla Brunin Davi A música Beija a Flor Me Beija Confere aí, rapaz Beija, beija a flor me beija Love me princesa E a próxima música a gente já citou aqui Que é a música Cracudo Que foi gravada pelo Thierry E tá fazendo muito sucesso ali no Nordeste Eu espero que desça aqui pro Sudeste Da onde a gente tá, São Paulo Porque se ela é muito boa Tem que agitar aqui o pessoal de SP também Se eu virar Cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda Galera, lembrando que a maioria das composições que o Thierry gravou É dele A gente só colocou o destaque aí pro Cracudo Porque foi uma música que foi fora da caixa Assim, pra carreira do Thierry Mudou a carreira do Thierry também como intérprete Próxima música, uma música que eu gosto demais Da dupla Luiz Maurílio Uma dupla também que eu sou apaixonado Que é a música Pra Que Isso? Confere aí Gente, a voz da Luiz é sacanagem, né? Não dá nem pra, nem vou cantar aqui Eu gosto da música, mas nem vou cantar porque vou ser humilhada Bom pessoal, a próxima música é a música It Malia Gravada pelo cantor Marcelo Coelho E essa música teve participação do Thierry também Confere um pouquinho Uma música muito boa Lembra um pouquinho do Solinha ali da 100 mil A próxima música ele gravou com o embaixador, rapaz Ele fez uma troca Eu te dou a composição 100 mil E você participa da minha faixa Que foi a música Acertou na música, inclusive A música muito boa Teve participação do Sabino Confere aí A música ela é do Pagode Eu gosto demais Escondido dos seus pais Do Sorriso Maroto Boa demais Confere aí Bom galera, tem milhares de músicas Segundo o Thierry Ele já gravou mais de 500 músicas aí Com outros artistas, composições dele, né? Então a gente só selecionou as 20 aqui pra vocês Se a gente deixou alguma de fora, comenta aí E também comenta se você quer algum compositor Que seja o próximo para aparecer neste quadro Pois é, gente Deixa aí qual é a sua música preferida do Thierry Tanto ele cantando, quanto composições dele E também, a gente já sabe que o Thierry É uma pessoa maravilhosa na composição Mas a gente teve uma experiência pessoal com ele Verdade A gente já viu o Thierry não compondo Ele já estava cantando a música que era dele E até hoje a música não saiu da nossa cabeça A gente não vai cantar aqui Porque eu acho que ela não foi gravada ainda Mas, meu, é surreal o talento que ele tem Na hora de produzir De fazer as batidinhas da música A ideia, a melodia, tudo É um compositor de mão cheia mesmo E faz pela arte E faz coisas diferentes Não quer imitar ninguém Na minha concepção É isso, galera Espero que vocês tenham gostado Tchau, obrigado Aperta no botãozinho vermelho Fumam! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!